E temos connosco o Hugo Ferreira. Hugo, muito bom dia. Muito bom dia. O Hugo é um três-avos desta editora, que é também do radialista e divulgador e muitas outras coisas, Henrique Amaro, e também do Jorge Álvares, que é um homem ligado à prensagem de vinil. Nasceu a fonograma em Abril. Vocês são fruto de Abril e levam Abril no coração. Eu estou a sublinhar isto, não é em vão, pois não? Não é nada em vão. Bom, foi mesmo uma ideia de tentar ir buscar discos que nos dizem muito e editar em formato vinil, por isso simplesmente, alguns discos que ou nunca saíram nesse formato ou já estão descontinuados e são difíceis de encontrar. Logo o caso do Zé Mário Branco, por exemplo. Por exemplo. Como é possível um disco daqueles, como o do Zé Mário Branco, não estar disponível no mercado, a não ser agora através de vocês? Como é que explicas isso? O mercado tem muitas tendências e a verdade é que... Somos muito maus a dar conta da nossa história também, não é? Somos, somos. E acho que a forma como tratamos o legado, o espólio, é cada vez mais importante. Porque, na verdade, a ideia subjacente a esta editora foi muito trazer algo que nós sabemos que há consumidores que viveram aquela música naquela altura e a querem ter em casa para mostrar a outros, para ouvir, para desfrutar. Mas há também a ambição de chegar a novos ouvidos. E houve muito uma premissa, e daí termos também abri-lo no coração, garantidamente, de olhar para trás e pensar, isto podia ter sido feito agora porque faz todo o sentido. Aliás, este de que estamos já a falar, do Zé Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, foi o primeiro sinal de que alguma coisa vinha aí? Foi um dos sinais. Um dos sinais. Foi um ano em que saíram três discos absolutamente míticos. Absolutamente marcantes. Sim, sim, sim. Se bem que destes três discos, provavelmente a nível musical, pura e simplesmente musical, de composição, de arranjos e tudo isto, este talvez seja o mais ousado. E que abriu muitas portas para novos músicos experimentarem, para pegarem na canção, para fazerem novas experiências e para não terem medo. Eu conheço malta muito mais nova do que eu, quando ouviu este disco, uau, isto fazia-se em 71. Como se em 71 fosse impossível fazer aquele tipo de coisas. E essa é mais ou menos a premissa inicial da fonograma, é olharmos para os pop del arte e pensarmos, isto fazia-se neste ano? Porque nós estamos a ouvir agora e podia ser uma banda de avant-garde atual. Pode ser que este é em primeiro lote, vale a pena já dizer, já são sete, não é? Sim, sim. Sete edições. Estamos a falar, eu não vou dizer por ordem específica, General D, com o Pena de Chon e o Carapinha no Céu, que é de 95. Os Chutos, com aquele EP raríssimo, e aqui está na versão maior, Remar Remar, de 84. Como dissemos, de 71, é Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Sérgio Godinho, com um álbum fabuloso. É a reinvenção de Sérgio Godinho nos anos 90, em 97, com Domingo no Mundo. Ainda Pop del Arte, com Free Pop, de que falavas, Capicua, com o álbum de estreia, em 2010, e ainda o projeto Megafone, do Aguardela, que é de 2000 e... É de vários anos, neste caso. É de vários anos que é que é uma coletânea, não é? Sim, 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 exatamente. Aborda cinco anos de trabalho. Exato. Neste caso, é o único disco, este Megafone, em que não é um álbum recriado na íntegra, é sim uma compilação. Ele tem lançado quatro volumes, e, para quem não conhece João Aguardela dos Sitiados, a certa altura encontrou as gravações de Giacometti, de música tradicional portuguesa, e houve uma autêntica faísca que o fez pensar, e se eu juntasse isto à eletrónica? E foi uma bela ideia. Foi, e na altura era tradicional demais para o pop e pop demais para o tradicional, se calhar. Como há pouco também conversávamos, e é realmente muito marcante este disco, e ouvindo-o hoje, não conseguimos perceber como é que este disco não foi, ou este trabalho não foi um sucesso retumbante na altura. Eu já falei esta manhã. Estava muito à frente do tempo. Completamente. Eu já falei esta manhã com o Amy Curl, que faz um pouco dessa ideia que nasceu, não digo nasceu, nada nasce do nada, mas pronto, mas que teve grande visibilidade nessa altura, com o Aguardela, com o João. Qual é o critério, para que fique claro, porque eu já fui percebendo, mas para que fique bem claro, qual é o critério que preside a vossa escolha-lhe? Este disco merece, por isto e por isto, a nossa prensagem. Eu acho que a principal razão que nos leva a querer editar um disco é olhar para o disco, muitos anos depois, voltar a ouvi-lo e pensar. Isto mantém-se completamente atual e é urgente passá-lo aos novos ouvidos. Este é o princípio que nos leva, por exemplo, a pegar no General Di um disco que se calhar estava completamente esquecido e que, se nós repararmos, é um disco marcante e revolucionário. É o primeiro disco que traz a influência afrodescendente, que pega na premissa do Sou Negro Demais para Moçambique. 20 anos depois de 25 de abril demorámos a fazer ação. Exatamente, Sou Negro Demais para Portugal e Branco Demais para Moçambique. O conceito desenraizado. E pôr-nos a todos a pensar, como se diz em inglês, put in your shoes, ou seja, pôr-nos num lugar do outro. E, sobretudo, dar voz a toda uma geração bastante ostracizada e que não tinha voz na música e que hoje em dia, quando olhamos para o contexto musical português, podemos ver quem é que está a dominar todos os palcos em quase todas as áreas. É precisamente esta comunidade. A nova música portuguesa é toda ela feita dessas misturas. E esta comunidade tem aqui o primeiro ponto realmente importante na música portuguesa. E já muitos esqueceram isso. É isso também que leva a que haja aqui Capicua no vosso lote de primeiras edições. Sem sombra de dúvidas. A primeira mulher a fazer rap. A primeira mulher a pegar no rap e a não o fazer de uma forma pura e simplesmente lúdica ou social ou rítmica. Não com uma consciencialização social e política muito importante. É alguém que vem da sociologia e que tem o dom da palavra e que tem um flow de voz absolutamente e nota-se pela carreira que fez a partir daí. Mas é muito interessante e até no próprio trabalho que depois desenvolvemos os discos acabam por estar disponíveis em qualquer loja de discos mas também tivemos uma parceria inicial muito importante com a FNAC. Aliás está aqui. E foi muito curioso. Chama-se a coleção sempre. Exatamente. Então estes sete discos e outros dois discos também de outras... Que são exclusivos na FNAC. Os outros que não desta coleção toda menos dois portanto os outros menos dois são sete estão disponíveis em todas as lojas que vendem discos físicos. Estes sete estão em todas as lojas da fonograma. E quando fazíamos este trabalho de tentar procurar para fazer até uma pequena fanzine pessoas nascidas pós 25 de Abril que de alguma forma relatem a sua experiência foi muito curioso que encontramos por exemplo a falar de Capicua Carolina dos Lantes. A dizer como é que este disco mudou a minha vida. E estamos a falar de áreas completamente diferentes. Sim. E é este cruzamento que realmente nos interessa fazer mostrar que muito mais do que um género é algo que se nota muito eu não sei se todas as pessoas têm noção mas nas novas gerações isso nota-se muito. A capacidade de transitar e de criar empatia entre guetos diferentes. Nós crescemos muito habituados a que se éramos do rock muito mais do que o pessoal do nosso tempo. Exatamente. Se nós éramos do rock ou do tecno ficávamos ali e nem sequer queríamos saber ou do metaleiro ou disto. Pior. Olhávamos de lado para quem de vez em quando saltava epá então este gajo agora está a fazer umas coisas de outra área que não tem nada a ver. Isto é estranho. Exatamente. E o que se nota e até por exemplo eu pessoalmente trabalho muito em contexto de residências com jovens músicos e noto que muitas vezes miúdos com gostos completamente diferentes passados duas horas a ensaiar em conjunto já estão a trocar ideias e a ver como é que chega um caminho comum. Fluidez até nisso. Esse caminho comum é trazido pela experiência e por estar em contacto com a música. Agora o que é que o vinil tem porque isto é tudo em vinil que atrai tanto as pessoas? Consegues perceber essa magia? Eu consigo perceber por vários pontos. O primeiro tem a ver logo com o tamanho e neste caso o tamanho importa. É verdade. O tamanho o objeto é quando vimos uma capa e foi um desafio alguns destes discos nunca tinham saído em vinil. Por exemplo o Domingo no Mundo que é pessoalmente o meu disco favorito do Domingo no Mundo. Eu só conheci em CD. Sim, sim, sim. Vários destes nunca tinham saído em vinil. Capicua também não? Exatamente. O Pena de Chon também nunca tinha saído. É um desafio ampliar aquelas capas para... O próprio tratamento gráfico requer muito. O tratamento sonoro foi sempre muito cuidado indo aos masters originais mas o vinil em si para além do tamanho e de ser muito mais impactante tem uma vantagem quanto a mim extremamente interessante e contracorrente nos dias de hoje. É muito natural quando nós temos um CD em casa fazemos forward. Quando estamos a fazer ou a ouvir de streaming fazemos skip. Um vinil tem 20 e tal minutos por lado. Isto é e por norma não andamos a saltar de faixa em faixa obriga-nos realmente a entender uma obra e um disco num todo. E isso é algo que é cada vez mais difícil ou quase impossível noutros formatos. Para terminar muito rapidamente novas edições à vista? Sim, novas edições à vista obviamente e assim desde o início que o projeto é pensado que é curioso as melhores partes deste processo para além do tratamento e retratamento dos discos são as discussões sobre o que é importante lançar ou não e com três cabeças completamente diferentes e convivências diferentes o Henrique Amaro daqui de Lisboa ou a Jorge do Norte e eu de Leiria e até algumas diferenças etárias e obviamente neste momento estamos a fechar já a segunda leva de discos que sairá ainda este ano. E vale a pena dizer que tudo isto é remasterizado ou com o próprio artista presente ou com algum representante e eu já que disseste que era o teu álbum favorito eu não sei se é o favorito mas é um dos meus álbuns que eu mais gosto do Sérgio Godinho vamos pegar nesta vossa edição Domingo no Mundo é o álbum e Não Respire é a última que vamos ouvir. Olha Hugo Ferreira muito obrigado e muitas felicidades para a fonograma. Bem ágil muito obrigado. E aí